Pessoal, olá, boa tarde, estou aqui novamente para resolver dois exercícios sobre propriedade dos logaritmos, tá? Sabendo que log de 11 na base 6 é igual a 1,34 e log de 2 na base 6 é igual a 0,37, sede, calcule o log de 22 na base 6. Para calcular o log de 22 na base 6, eu vou ter que usar tudo que o enunciado me traz. E o que ele me traz? Que o log de 11 na base 6 é igual a 1,34 e log de 2 na base 6 é igual a 0,37. Então, esse número 22, será que eu não posso escrevê-lo de uma maneira diferente? Como que eu poderia escrever esse número 22 aqui? Eu não posso escrevê-lo como log de 2 vezes 11? Mas por que 2 vezes 11? Porque aqui em cima, o enunciado do exercício, ele me dá o log de 11, ele me dá também o log de 2. Ah, então eu posso escrever o número 22 como 2 vezes 11, que é a mesma coisa que 22. Tá, agora a gente pode aplicar a propriedade. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso resolver através de uma soma. Então, fica o log de 2 mais o log de 11. Lembrando que a base é a mesma. Qual é a base? Base 6, a base não muda. E qual é o resultado de log de 2 na base 6? Aqui em cima, no enunciado, nós temos, ó, log de 2 na base 6, 0,37. Então, vem pra cá e substitui, ó, 0,37. Mais o log de 11 na base 6. Qual é o resultado do log de 11 na base 6? Está aqui no enunciado também, ó, log de 11 na base 6. Vale 1,34. Então, vamos substituir. Onde tem log de 11 na base 6, vou substituir por 1,34. Agora, eu vou somar os resultados dos logaritmos. 0,37 mais 1,34 é igual a 1,71. Agora, aqui, ó, nesse exercício B agora. O log de 5,5 na base 6. Também vou me basear aqui no enunciado. Se eu tenho o valor do log de 11 na base 6 e o valor do log de 2 na base 6, será que esse 5,5 eu não consigo escrever com o número 11 e com o número 2? Claro que sim, posso escrever 11 dividido por 2, ó, 11 dividido por 2. 11 dividido por 2, gente, dá 5,5. Então, 5,5 e 11 dividido por 2 é a mesma coisa. Mas por que eu quero 11 dividido por 2? Porque quando eu tenho uma divisão, eu posso aplicar a minha propriedade. Qual é a propriedade? A subtração. Então, eu posso separá-lo, escrevendo o log de 11 na base 6 menos o log de 2 na base 6. Sabendo, então, que o log de 11 na base 6 é igual a 1,34 e que o log de 2 na base 6 é igual a 0,37, faço a conta entre eles, então. Então, fica 1,34 menos 0,37. No total, vai dar 0,97. Está aí. Essa é a resposta do meu exercício. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado. Até a nossa próxima videoaula.